Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Atévaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar um galo. Eu vou começar aqui fazendo o olho. Eu faço um círculo. Agora eu vou fazer outro círculo dentro. E aqui eu vou fazer uma borda em volta do olho. Aqui eu já faço a cara dele aqui, ó. Aqui a parte onde fica o ouvido. Aqui tem algumas peles aqui, ó. Aqui abaixo do olho eu faço o bico. Vou pegar um traço reto aqui, fazer o meio do bico e vou descendo um pouco. Aqui em cima também eu pego um traço e vou descendo um pouco. Aqui embaixo eu já pego um traço reto, sempre afinando aqui na ponta do bico. E aqui nessa parte eu vou pegar aquela pele que ele tem aqui, ó, na frente. Embaixo do bico. Aqui eu pego aqui embaixo do olho, ó. Outra pele. Aqui eu já faço aqui, ó. Vou descer aqui. Aqui eu vou subir um pouco. E aqui eu pego a outra pele do outro lado. Vou alargar um pouco aqui, ó. E vou encontrar com essa. Aqui eu faço as penas do pescoço. Aqui as penas aqui, ó. Até aqui na pele. Aqui tem algumas peles aqui da cabeça. Aqui, ó. Aqui eu faço as penas aqui, ó. Em cima do olho. Até aqui próximo ao bico. Que eu já faço penas aqui do pescoço. E agora eu vou fazer a crista. Eu vou pegar aqui, ó. Vou puxar um pouco pra frente. E aqui eu vou subir nessa mesma direção aqui, ó. Subir reto com essa parte aqui dessa pele aqui embaixo do bico. Aqui eu faço uma ponta. Vou fazer várias pontas aqui, ó. Aqui eu faço outra. Aqui outra. E assim por diante, né. À medida que eu vou vindo cá pra trás, eu vou fazendo as pontas aqui da crista dele maior. E aqui quando eu chego no final, eu vou diminuindo também, ó. Fazendo as menores. E aqui um pouco acima do olho, eu pego o final aqui, ó. Aqui eu vou puxar mais um pouco as penas do pescoço, cá pra trás, ó. É um esboço simples e rápido. É um esboço que apresenta muita dificuldade. Não é um desenho que apresenta muita dificuldade. É um desenho que pode ser feito rápido. Os esboços que pra mim é mais trabalhoso são esboços de pessoas. Rostos de pessoas. Que pra mim dá mais trabalho. Que você tem que pegar totalmente a característica da pessoa. E agora eu vou começar o sombreamento, falar um pouco como eu vou fazer esse sombreamento aqui. É um desenho simples pra iniciantes. E se você quiser mais conhecimento sobre desenhos realistas, eu tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos. Lá eu ensino o básico e o avançado. Eu começo ensinando desde os materiais que você vai precisar usar. Esboços, várias técnicas de esboço. Várias técnicas de pintura. E pinturas mais básicas até as pinturas mais avançadas. Quer conhecer meu curso? Clica aí no primeiro link da descrição. Ou no primeiro comentário fixado. E agora eu vou te mostrar aqui como sombrear esse galo. Eu vou começar o sombreamento com o lápis 9B. Aí pelo olho. Marcando as partes mais escuras do olho. Ali em volta do olho também. Em seguida eu uso o 2B. Na parte mais clara do olho. Agora eu vou passando o 8B em volta do olho. Em seguida eu uso um pincel pra esfumar. Volto reforçando com o 9B. As partes mais escuras. Agora eu vou sombrear com o 6B. Nas partes mais escuras eu uso o 9B. Aí eu esfundo tudo com o pincel. Nessas partes mais claras eu uso o 2B. E passo o pincel também. A parte aí das penas. E aí na crista dele eu uso o 6B. Faço um sombreamento bem de leve com o 6B. E passo o pincel também pra esfumar. Agora eu vou fazendo alguns detalhes aí das penas com o 6B. Agora eu volto com o 9B reforçando o sombreamento nas partes mais escuras. E o 6B também nas partes que são mais claras. Agora eu detalhe um pouco mais aí a crista dele com o 6B. Fazendo pequenos pontinhos e tracinhos. Pra dar mais realismo. E aí Música Com o 6B, alguns traços maiores E volto detalhando com a caneta borracha Depois eu passo o pincel novamente Volto detalhando um pouco mais com o 6B Música Agora eu volto com o 9B nas partes mais escuras Fazendo mais alguns detalhes Música E aí eu volto fazendo alguns tracinhos com o 6B Nessa pele aí embaixo do bico dele Agora com a caneta borracha eu vou fazendo as partes mais claras Fazendo ali uma textura ali Algumas penas Música E aí eu volto com o 6B Detalhando um pouco mais as penas Música 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 E aí eu vou fazer as penas do pescoço Música Fazendo as partes mais escuras das penas Música Passo o pincel novamente Música Depois eu venho reforçando com o 2B E para finalizar e detalhar mais as penas eu uso a caneta borracha Para fazer as partes mais claras das penas Música Música Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Se você está chegando aqui agora e não é inscrito Se inscreva e compre novos vídeos Se você gostar do conteúdo E dê seu comentário Dê sua curtida E até o próximo vídeo Música Música